Fala pessoal, tudo certo? Sou o Lui von Holleben, estamos mais um episódio aí do nosso podcast CS by Lui e hoje vamos falar sobre habilidades, skills de um Customer Success Manager, ou seja, uma pessoa que trabalha com CS e aqui eu não estou me referindo somente ao CS de longo prazo com os clientes, uma pessoa que lida com clientes pode ser em onboarding, implantação, setup com os clientes, ongoing, longo prazo, reuniões de revisões de sucesso enfim, você vai adaptar realmente para a job de CS que você tem na sua empresa eu começo com esta imagem, para quem está vendo aí em vídeo também, algumas pessoas só ouvem o áudio do podcast esses três cenários de Customer Success, primeiro cenário, a pessoa que é a primeira CS e única da empresa uma pessoa faz tudo, então a pessoa às vezes vai cobrar o escanteio e correr para cabecear uma pessoa que faz um pouquinho de suporte muitas vezes, faz o onboarding dos clientes, fica no longo prazo é bem comum as empresas começarem com um CS e esta função vai evoluindo depois temos o primeiro time de CS, então o primeiro time às vezes é composto por pessoas específicas uma pessoa de onboarding, uma de ongoing e tal e o terceiro cenário que é mais de um time de CS na mesma empresa então um time só para onboarding, um time só para ongoing, um time de, sei lá, enablement, CS ops enfim, a coisa vai avançando, um time só para suporte, a coisa vai avançando dependendo de cada empresa mas é interessante, antes de você pensar nesse exercício que eu vou propor entender em qual cenário a sua empresa está hoje esse que tem um CS, esse do primeiro time de CS ou esse do mais de um time de CS, beleza? então é o seguinte, o ponto é o exercício de skills das três skills que eu vou trazer para vocês, escolha cinco essenciais ou para sua job de CS ou para o CSM da sua empresa se você é líder, por exemplo, ou é de outra área, pensa no time de CS que você tem na empresa e o exercício de menos 10 a mais 10 que eu proponho é bem interessante porque é o seguinte, a gente tem aqui as skills, todas elas listadas eu vou passar por cada uma delas agora com mais calma mas esse exercício de menos 10 a mais 10 é o seguinte se eu fosse me autoavaliar, eu sei que existem diversas metodologias de autoavaliação com RH muito melhores que isso, mas vamos fazer um exercício simples para que esse material aqui seja útil para vocês também no dia a dia menos 10 seria a habilidade ou a skill que eu tenho menos aptidão hoje então menos 10 eu estou muito mal, eu estou realmente negativo no menos 10 é o pior possível e o mais 10 é o melhor possível, o zero é o neutro, digamos assim então sei lá, eu botei um exemplo aqui na imagem, em dados eu estou em menos 2 em comunicação eu estou em mais 8, em adaptabilidade eu estou em mais 4 em empatia mais 5, em trabalho em equipe eu estou zerado zerado seria tipo, estou no zero ali, eu não estou nem muito ruim nem muito bom eu estou zerado, eu não estou atrapalhando ninguém, mas também não estou ajudando então esse é o exercício que eu quero que vocês façam ao longo do caminho então o ponto é, escolha 5 dessas skills, 5 delas já seriam um exercício legal para a sua job, para a sua função a primeira delas é, tenha uma comunicação clara e simplificada consegue se comunicar com clientes de forma oral e escrita com clareza articula suas ideias e influencia pessoas comunica-se com outros setores da empresa para conseguir informações específicas então essa ideia aí do chacrinha, do quem não se comunica, se trumbica então essa parte de comunicação é bem importante, óbvio, como skill principalmente para pessoas que são customer facing ou seja, vão lidar diretamente, face a face, cara a cara com o cliente claro, a maioria das vezes remota, né, no nosso mundo aí de CS mas está lidando com o cliente então, comunicação, isso daqui entraria no top 5 das suas skills aí da sua job ou não, né segunda, possui visão estratégica isola possíveis problemas e consegue ter visão do todo consegue ajudar o cliente a identificar problemas estratégicos executa e implementa ações estratégicas no negócio do cliente então esse ponto é bem interessante, né a visão, principalmente para aqueles CSs que vão discutir, né um pouco sobre a conta do cliente às vezes CSs de mais longo prazo que possuem uma visão realmente fazem uma diferença muito grande nas calls as calls têm mais valor gerado especialmente quando a gente fala de visão então será que na minha job visão estratégica seria uma das grandes skills aqui? terceiro ponto, usa dados para tomar decisões identifica quais dados são necessários para entender um problema e achar uma solução utiliza métricas para descobrir padrões e tendências entre diferentes fontes de dados questiona ações tomadas por intuição, feeling ou achismo, né eu acho que isso daqui, eu acho que, eu presumo que, sabe então a questão de ser data-driven, né guiado por dados, guiada por dados isso é um ponto bem importante também para a CS porque a gente tem que estar, né sempre com os dados, né jogando conforme o jogo dos dados especialmente quando a gente vai colecionando ao longo da medida que a empresa cresce colecionando dados de clientes dados de uso de produto dados de pesquisas de satisfação em NPS dados de engagement score, de health score então esses dados poderiam nos guiar será que isso é importante para a sua job? vamos lá para o próximo a skill faz uma boa gestão de tempo consegue se programar para fazer as tarefas no momento certo sabe separar uma tarefa urgente de uma importante usa irregularmente ferramentas de calendário, relógio e afins antes do dia começar sabe exatamente como será o dia então, putz, a gestão de tempo especialmente, né não digo exclusivamente mas especialmente para quem faz bastante call bastante reunião ao longo de um dia, né a gestão de tempo ela é algo ela é essencial, vamos dizer assim para isso acontecer não tem chance da gente chegar atrasado em reunião com o cliente o cliente tem tempo contado, né como se fosse aquele filme lá esqueci, acho que é questão de tempo ou não esse filme aqui que estou mostrando na tela vocês me corrigem se estiver errado mas é muito importante termos gestão de tempo quando lidamos com os clientes em si se a gente se atrasar para as calls se a gente for enrolando vai enrolando e a reunião anterior vai atrasando essa coisa é um pouco mais brasileira se assim eu posso dizer, né os gringos são bem certinhos quanto ao horário, né até eles poupam muitas reuniões de tempo em geral vamos lá para outra skill, outra habilidade é professora reconhece que ensinar é peça fundamental para a job de CS ensina não só para transmitir o conhecimento mas para o outro aplicar o conhecimento não é só eu tenho que falar aqui vou falar um pouco sobre essa configuração inicial mas eu estou falando da configuração inicial para que você cliente possa botar em prática para você aplicar o conhecimento que eu estou te passando possui explicabilidade explica conceitos e ideias de forma didática até bota o Rubem Alves aqui para quem está vendo o saudoso escritor, educador brasileiro Rubem Alves tem um livro chamado A Alegria de Ensinar se você tem essa dificuldade ou você não está tão empolgado ou empolgada para explicar coisas para clientes eu tenho dificuldade, não me sinto motivada ou quero motivar o meu time vale a pena dar esse livrinho simples A Alegria de Ensinar que fala muito sobre essa questão de ser professor é aprendiz eu boto o Gonzaguinha ali no fundo porque Gonzaguinha canta aquela música o que é, o que é eu fico com a pureza da resposta das crianças é bonita, é bonita, é bonita a beleza de ser um eterno aprendiz gosta de aprender sobre temas relacionados que podem ajudar na job de CSM encontra oportunidades de desenvolvimento pessoal dentro e fora do trabalho evolui constantemente então, especialmente voltado a jobs de CS que envolvem essa parte de aprendizado contínuo constante de uma maneira mais interessante então, eu trago para vocês essa questão será que professor, aprendiz faz parte das top 5 skills aí? vamos lá para agora o entendimento de mercado entende do mercado e do cliente deste mercado entende o perfil do cliente seus objetivos e limitações para conseguir atuar em cima disso na rotina e viabilizar projetos maiores consegue entender e falar a língua do cliente a partir de suas dores se atualiza sobre o mercado para que possa gerar mais valor nas interações com os clientes então, gente essa parte de entender o mercado eu acho que é bem customer facing também a maioria das vezes quando a gente está tendo um relacionamento com o cliente e ele saca que a gente entende do mercado dele que a gente entende mais a fundo óbvio, até por consequência da dor e do desafio que ele passa ao longo do caminho isso é bem interessante também vamos para a próxima é experto na solução da própria empresa em cada interação gera valor trazendo benefícios e motivando o cliente a evoluir a partir da solução consegue combater objeções de concorrentes consegue trazer feedbacks claros sobre oportunidades de melhoria para o time interno então, assim ser experto na própria solução não preciso falar muito quando a gente chega no supermercado e pergunta onde é que fica o limão ali para a pessoa e ela fala cara, não sei boa pergunta não tenho ideia também valeu cara, ela tem que ser experto para nos falar cara, o limão fica ali naquela sessão de frutas e verduras e etc fica para lá você quer que eu acompanhe você ou simplesmente vira três corredores à direita é uma pessoa que é experte no que ela está fazendo naquele supermercado e quando o nosso cliente pergunta algo quando fica uma brecha para uma boa prática será que nós somos as pessoas mais especialistas dentro da solução do software do produto do nosso tipo de serviço seja lá o que for a sua solução ou não é proativa identifica e antecipa problemas se busca soluções de forma independente se põe à disposição para auxiliar em ações e projetos que façam sentido para a empresa e para os clientes se empenha em cumprir tarefas e tomar decisão procrastinação não está em seu dicionário então proatividade essa skill aí será que ela faz parte das top 5 aí do seu time da sua função de CS ou não vamos para algo um pouco mais soft skill né tipo inteligência emocional uma skill uma habilidade né reconhece seus sentimentos e emoções e sabe gerenciá-los detecta e decifra emoções dos outros para construir melhores relações influencia guia e lida com emoções dos outros para gerenciar conflitos e desacordos com clientes ou com times internos então ah com vendas vendas fala bastante cara então simplesmente a gente tem essa parte de inteligência emocional é uma skill bem interessante né e muitas vezes de quem lida com cliente diretamente ou com desacordos com outras áreas às vezes empresas maiores né podem ter inteligência emocional com uma skill bem top 5 mesmo né a próxima tem empatia pelos clientes se coloca no lugar do cliente entende suas dores e medos é positiva com os clientes e sempre procura evoluí-los na jornada constrói relações de longo prazo com clientes gerando lealdade emocional então o cliente está com a gente porque ele gosta pra caramba tem um afeto a mais com a nossa empresa tem um afeto a mais com a nossa marca com o nosso produto com né tudo que a gente representa como solução dentro da história desse cliente em si então será que empatia pelos clientes entra na top 5 skills aí vamos para a próxima skill trabalha em equipe promove e levanta moral dos colegas nunca exclui ajuda os colegas a desenvolver os gaps que possuem os gaps ou seja os gargalos cara tá faltando aquilo dali né e tal sendo uma pessoa doadora eu gosto muito daquele livro dar e receber de Adam Grant que fala bastante disso considera a meta do time tão importante quanto a meta individual então eu jogo com o meu time se eu já bati minha meta no dia 25 do mês eu vou ajudar eles a fazer qual eu vou ajudar eles a se organizarem eu vou ajudar o meu time em geral porque o meta do time é importante né então esse trabalho em equipe vamos para a próxima é organizada tem uma rotina clara e um dia a dia planejado desenvolve planos e processos para gerir clientes de forma sustentável esse ponto é bem interessante não adianta só ser organizada né sobre o dia seguinte dia seguinte eu tenho cinco calls beleza é você tipo assim se organizar e falar cara quanto tempo eu estou passando em cada atividade será que estou sendo o que deveria ser para os meus clientes será que eu tento reservar um tempinho extra para tal coisa então tipo tem esse senso assim até mais de médio longo prazo com relação às atividades e não somente amanhã né e é pontual então é organizada o outro aqui gente é adaptável é adaptável e hoje em dia é importante né tem flexibilidade para lidar com diferentes situações aceita a transformação enxerga de um jeito positivo aumenta sua energia produtividade comprometimento a partir da necessidade de se adaptar então adaptabilidade em geral gosto muito até de um livrinho chamado quem mexeu no meu queijo fala sobre adaptabilidade ao longo do caminho então pessoal falei um pouco mais sobre essas skills e eu deixo vocês para fazerem esse próprio exercício escolher as cinco essenciais para a sua função a função das pessoas do seu time quem sabe e fazer esse exercício de menos 10 a mais 10 como é que eu pontuaria essas skills essenciais para minha job né hoje né e aí isso já pode trazer junto com um plano de ação de melhoria para eu estar avançando evoluindo cada vez mais principalmente as skills que eu não sou muito bom ou até né melhor dizendo pegando as skills que eu sou muito bom e ajudando meus colegas a melhorarem essas skills também ao longo do caminho beleza pessoal então é isso lembrando que estas este trecho sobre skills e habilidades está presente com mais detalhes ainda no meu livro chamado estruturando customer success que vocês podem achar na Amazon e em outros sites aí ao longo do caminho beleza galera valeu deixe sua pergunta aí para o nosso próximo vídeo para a gente conseguir conversar mais sobre success ao longo do caminho grande abraço e até mais e aí